Apesar de já ter feito vários vídeos sobre termodinâmica, tanto na química como na física, percebi que ainda falta, se a minha memória não falha, ainda falta falar-vos da primeira lei da termodinâmica. E agora é um momento tão bom para isso, bom, como outro qualquer. Vamos então ver. Primeira lei da termodinâmica. Diz-nos que a energia, vou escrever a rosa, a energia não pode ser criada ou destruída, só pode ser transformada de uma forma para a outra. Assim, a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Apenas transformada. Vamos analisar agora alguns exemplos relacionados com conservação de energia. Já abordámos, aliás, este assunto quando aprendemos mecânica e cinemática. E também fizemos imensas coisas em química. Vejamos então este exemplo. Imaginem que lançamos uma pedra para cima com a maior velocidade que conseguimos. Também pode ser uma bola. Então, considerem que atiramos uma bola para cima. Esta seta representa o vetor velocidade, certo? Ora, a bola vai subir no ar. Deixem-me fazê-lo aqui. Atiramos uma bola que vai subir no ar. Vai desacelerar devido à gravidade e, a certa altura, aqui em cima vai parar. Vai ter velocidade nula nesse ponto. Portanto, neste ponto, vai abrandar um pouco e aqui um pouco mais, até que neste ponto vai estar completamente parada para, em seguida, começar a acelerar para baixo. Na verdade, reparem, a aceleração da bola teve sempre sentido para baixo. Vai desacelerando para cima e depois acelera para baixo. Então, aqui a sua velocidade será parecida com isto. E aqui será parecida com isto. Então, quando a bola chega ao chão, se assumirmos que a resistência do ar é insignificante, a sua velocidade vai ter um módulo igual ao que tinha quando ia para cima, mas no sentido descendente. Aliás, já observámos este exemplo. Fizemos-o imensas vezes nos vídeos do movimento de projetos no separador da física. Aqui dissemos, repare, temos alguma energia cinética aqui. E isto faz sentido. Penso que, para todos nós, intuitivamente, energia significa estar a fazer alguma coisa. Aqui, energia cinética. Porque energia de movimento está a mover-se. Por isso, tem energia. Mas, desacelera até aqui. Claramente, aqui não temos energia cinética. Energia cinética igual a zero. Então, a pergunta é, para onde é que foi toda a nossa energia? Já sabemos que a energia não pode ser criada ou destruída. Mas tínhamos, claramente, uma grande quantidade de energia cinética aqui. Já vimos a fórmula várias vezes, aliás. E aqui, agora, não temos qualquer energia cinética. A energia cinética foi claramente destruída. Mas, pela conservação de energia, tal não é possível. Isto é, a energia não desaparece. Então, essa energia cinética deve ter-se transformado noutra coisa. E, no caso desta bola, transformou-se em energia potencial. Então, agora, temos energia potencial. Não vamos entrar na matemática disto, mas, digamos que a energia potencial é quase como se fosse uma forma de energia que tem potencial para se transformar em outras formas de energia. Acho, aliás, que é a maneira mais fácil e intuitiva de ver isto. Pensem assim. Reparem. A bola está realmente numa posição elevada aqui em cima. E, em virtude da sua posição no universo, se nada a impedir, vai voltar a cair. Agora, deixem-me fazer outra pergunta. Imaginemos que atiramos esta bola para cima e vamos assumir que realmente existe alguma resistência do ar. Eu atiro a bola para cima. Temos imensa energia cinética aqui. Então, no cima onde a bola está, a energia total é a energia potencial. A energia cinética desapareceu. E, digamos que temos resistência do ar. Então, quando a bola vem novamente para baixo, o ar como que diminui a velocidade. Por isso, quando chega a este ponto aqui embaixo, não está a ir tão rápido como quando atiramos. Então, ao chegar a este ponto inferior aqui, a bola vai estar muito mais lenta do que quando atirei para cima no início. Vamos, então, pensar sobre o que aconteceu. Temos muita energia cinética aqui. Vou dar-vos a fórmula. A energia cinética é a massa da bola vezes a velocidade da bola ao quadrado sobre 2. Esta é a energia cinética aqui. Em seguida, atiro a bola. Tudo se transformou em energia potencial. Depois volta para baixo e transforma-se em energia cinética. Mas, por causa da resistência do ar, temos uma velocidade menor aqui. Temos um valor da velocidade menor do que a que desenhei há pouco. A energia cinética depende apenas da intensidade ou módulo da velocidade. Podemos até colocar o sinal de módulo e o vetor para mostrar que sabemos estar a lidar com intensidade, ou seja, módulo da velocidade. Então, claramente, temos uma energia cinética menor aqui. Ou seja, menor energia cinética aqui do que aqui, certo? Menor energia cinética. E não temos energia potencial que sobre. Digamos que aqui é a Terra que nós batemos no chão. Então, tem um outro enigma. Sabem? Quando a energia cinética se transformou em energia não cinética ali, lembrámonos da primeira lei da conservação de energia. E viram que a energia cinética se transformou em energia potencial porque quando a bola acelerou ao voltar para baixo, a energia transformou-se em energia cinética. Mas então eu digo, não, senhor primeira lei da termodinâmica. Repare, neste momento, não temos nenhuma energia potencial. Toda a energia é energia cinética. Temos muita energia cinética. Agora, neste ponto, não temos energia potencial. Mais uma vez, e temos menos energia cinética do que tínhamos no início. A bola caiu com uma velocidade menor do que aquela que eu atirei ao início. Oh, bem, mas isso é porque temos ar. E eu digo, bem, é verdade, o ar existe. Mas pronto, foi a energia. E em seguida, oh, quando a bola estava a cair, deixem-me ver, esta é a bola. Deixem-me fazer a bola amarelo. Quando a bola estava a cair, fazia fricção com as partículas do ar. A bola estava como que a esfregar-se contra as moléculas do ar. E aqui, onde as moléculas bateram contra o muro, a parede, há um pouco de atrito. Essencialmente, o atrito é apenas como que a bola que faz vibrar um pouco mais rápido as moléculas em que embate. Se pensarmos sobre isso, se voltarmos a pensar nos problemas de macro e microestados, ou nas descrições de que falámos, esta bola está, essencialmente, a transferir a sua energia cinética às moléculas de ar com as quais choca ao cair para o chão. Na verdade, isso também acontece no caminho para cima. Assim, a energia cinética parecia ter-se perdido ou destruído, porque a bola ia cada vez mais lenta. A energia cinética vai, afinal, ser transferida para uma série de partículas de ar, aliás, muitas. Agora, é quase impossível medir exatamente a energia cinética transferida para cada uma das partículas de ar individualmente, porque não sabemos as condições iniciais do seu microestado. Mas o que podemos dizer é que, em geral, transferiu algum calor a essas partículas. Aumentou a temperatura das partículas de ar através da bola que caiu, por fricção às partículas, ou dando-lhes energia cinética. Lembrem-se que a temperatura é apenas uma medida de energia cinética, e a temperatura é um parâmetro macroscópico, ou uma forma bruta, ou uma macroforma, digamos, de olhar para a energia cinética das moléculas individuais. É muito difícil medir cada uma, mas se dissermos que, em média, a sua energia cinética é X, estamos essencialmente a dar uma indicação de temperatura. Então é para aqui que foi. Foi para aquecer. E o calor é outra forma de energia, pelo que a lei de conservação de energia ainda se verifica. Tínhamos inicialmente energia cinética que se transformou em potencial, que se transformou depois em energia cinética, mas em menor quantidade. E para onde é que foi a restante energia cinética? Transformou-se em calor. Porque transferiu essa energia cinética para estas partículas de ar, ou seja, ao meio circundante. Certíssimo. Então, agora que esclarecemos esta parte, como podemos medir a quantidade de energia que existe em algo que algo contém? E aqui temos uma noção importante. Energia interna. Energia interna de um sistema. Mais uma vez, este é um sistema macroscópico, ou podemos dizer que temos uma descrição macroscópica do que está a acontecer. e representamos por U a energia interna. U é a energia interna do sistema. Energia interna do sistema. Deixem-me voltar ao exemplo onde se tem um pouco de gás com o teto móvel no topo. É o exemplo do vídeo anterior, caso estejam a assistir a estes por ordem. Então, este é o teto móvel, pode mover-se para cima e para baixo. Temos vácuo ali em cima e um pouco de gás aqui. Tenho um pouco de gás aqui. A energia interna é literalmente toda a energia que está no sistema. Por isso, inclui, e para o nosso objetivo, em especial, quando está num curso de química no primeiro ano, a energia cinética de todos os átomos ou moléculas. Num futuro vídeo, vamos, de facto, calculá-la para sabermos a quantidade de energia cinética que existe no recipiente. E tal vai realmente ser a nossa energia interna para além de todas as outras energias. Então, estes átomos têm um pouco de energia cinética porque possuem algum movimento de translação, se olharmos para o sistema microscópico. Se são apenas átomos individuais, não se pode realmente dizer que rodam. Porque o que é que isso significa? Ora, os átomos têm eletrões que pulam de qualquer maneira. Então, se enquanto são átomos individuais não podem rodar, em moléculas já podem. Vai ser algo parecido com isto. Pode haver ali alguma energia rotacional, está incluído. Se temos ligações, desenhei uma molécula, a molécula tem ligações e essas ligações têm um pouco de energia, que também está incluída na energia interna. Se eu tiver alguns eletrões, digamos que isto não é um... Bem, estamos a fazer isto usando um gás e os gases não são bons condutores. Mas digamos que estamos a fazer isto num sólido. Estou a usar as ferramentas erradas. Bom, digamos que temos o metal. Estes são os átomos. Deixem-me fazer mais. Os átomos do metal. E neste átomo do metal temos imensos eletrões. Deixem-me usar uma cor adequada. Temos muitos eletrões aqui, mas aqui temos menos. Então estes eletrões querem vir para aqui, mas talvez estejam a ser impedidos por alguma razão. Aqui há certamente algum potencial elétrico. Talvez haja uma lacuna aqui, por onde não podem ser conduzidos ou algo parecido. A energia interna também inclui isto. Isto é, aliás, normalmente o esboço do que se veria numa aula de química do primeiro ano. A energia interna inclui literalmente todas as formas de energia que aqui estão. Por exemplo, num metal, se o fôssemos aquecer, os seus átomos iam começar a vibrar, certo? Iam mover-se para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Em todas as direções possíveis. E se pensarmos numa molécula ou num átomo que vibra, que vai de um lado para o outro? Vai e volta, certo? Se pensarmos no que está a acontecer, aqui no ponto médio existe uma grande quantidade de energia cinética. Mas neste ponto aqui, quando está prestes a ir para trás, está completamente parado por um momento super pequeno. Neste ponto, toda a energia cinética é energia potencial. Até que se transforma novamente em energia cinética. E volta depois a ser energia potencial novamente. É como uma espécie de pêndulo que tem realmente um movimento harmónico. Portanto, neste caso, a energia interna inclui a energia cinética das moléculas que se movem rápido, mas também inclui as energias potenciais das moléculas que vibram. Por isso, também inclui a energia potencial. Assim, a energia interna é literalmente toda a energia que existe no sistema. Para a maioria dos casos que vamos analisar, é possível assumir que estamos a lidar com o gás ideal. Com os sólidos, torna-se tudo muito mais complicado, seja a condutividade, as vibrações e tudo mais. Então, vamos supor que estamos a lidar com o gás ideal. Melhor ainda, vamos supor que estamos a lidar com o gás ideal monoatómico. Talvez seja hélio ou neon, um dos gás ideais, pois os seus átomos não querem ligar-se uns aos outros. Estes gases não formam moléculas, são apenas átomos individuais. E, neste caso, a energia interna, podemos simplificá-la ao facto de ser energia cinética, se ignorarmos todas as outras formas. Mas é importante perceber que a energia interna é tudo. É toda a energia no interior de um sistema. Se perguntasse o que é a energia do sistema, é a sua energia interna. E a primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Então, vamos assumir que a energia interna vai variar. Temos este sistema e alguém diz... Reparem, a energia interna está a variar. Então, delta U e delta é apenas um delta grego maiúsculo que representa a variação, neste caso, variação de energia interna. Se a energia interna está a variar, significa que algo está a ser feito ao sistema ou o sistema está a fazer algo. E alguma energia é transferida para o sistema ou retirada dele. Então, como é que vamos escrever isto? Bem, a primeira lei da termodinâmica, ou mesmo a definição de energia interna, diz que uma variação na energia interna é igual ao calor que se adiciona ao sistema e, mais uma vez, temos uma letra pouco intuitiva para calor, porque o calor não começa por Q, mas, por convenção, usa-se Q para designar calor, temos, então, delta U é igual ao calor adicionado ao sistema menos o trabalho realizado pelo sistema. E podemos ver isto de várias maneiras. Às vezes, escreve-se assim. Outras vezes, escreve-se que a variação da energia interna é igual ao calor adicionado ao sistema mais o trabalho exterior realizado sobre o sistema. Isto pode ser muito confuso, mas vamos abordar este ponto de 100 maneiras diferentes no próximo vídeo. Na verdade, este é um U maiúsculo. Deixem-me ter a certeza que escrevo isto como um U maiúsculo. Ora, se pensarmos sobre isto, vemos que, se realizarmos trabalho, perdemos energia, porque transferimos a energia para outra pessoa, outra coisa. Então, isto está a realizar trabalho. Da mesma forma, se alguém nos der calor, está a aumentar a nossa energia. Estas definições são razoavelmente intuitivas, pelo menos para mim. Ao ver isto, vocês dizem, ok, se a minha energia está a aumentar, se a variação de energia é positiva, ou isto vai aumentar, ou existe trabalho exterior que está a ser realizado sobre mim. A ser realizado sobre mim. Sobre mim. Ou há energia a ser transferida para o meu sistema. Bom, vou dar muito mais exemplos do que isto significa exatamente no próximo vídeo, mas queria que se sentissem confortáveis com qualquer uma destas fórmulas, porque vão vê-las a toda hora e podem até ficar confusos, mesmo que o vosso professor utilize apenas uma delas. Mas devem fazer sempre esta confirmação com a realidade. Quando algo realiza trabalho, está a transferir energia para outra coisa, certo? Então, se o sistema estiver a realizar trabalho, vai retirar, isto é, pode estar a usar a sua energia interna. Na mesma forma, a transferência de calor é outra forma de transferir energia de um sistema para outro. Então, se a minha energia total está a aumentar, talvez exista calor a ser adicionado ao meu sistema. Se a minha energia está a diminuir, ou há calor que está a ser retirado do sistema, ou estamos a realizar trabalho. Eu vou fazer imensos exemplos com isto, e vou neste vídeo deixar-vos ainda com outras notações que podem encontrar. Podem encontrar que a variação de energia interna é igual à variação, deixem-me escrever novamente, a variação de energia interna com a letra 1 maiúscula é igual, às vezes aparece como delta Q, o que significa uma variação de calor. Explicaremos num futuro vídeo porque isto não faz sentido. No entanto, vão ver frequentemente isto escrito assim. E também podemos ver isto como o calor adicionado ao sistema menos a variação de trabalho, o que não é nada intuitivo. De facto, quando se fala em calor ou trabalho, fala-se sobre transferência de energia. Então, quando se fala na variação de transferência, torna-se um pouco confuso, estranho. É que o delta de trabalho quer apenas dizer o trabalho realizado pelo sistema. Obviamente, se tivermos um pouco de energia, se realizarmos trabalho, perdemos energia. Então, deu-se energia a alguma coisa e temos um sinal de menos aqui. Também podem ver isto escrito assim. A variação de energia interna é igual ao calor adicionado, mas vamos chamar a isto calor adicionado, mais o trabalho exterior realizado sobre o sistema. Portanto, este é um trabalho exterior feito sobre o sistema, este é um trabalho feito pelo sistema. Enfim, não é necessário memorizarem isto. Devem apenas e sempre pensar um pouco. Se realizo trabalho, vou perder energia. Se o trabalho é realizado sobre mim, em mim, vou ganhar energia. Se perder calor, se este é um número negativo, quer dizer que vou perder energia. Se ganhar calor, vou ganhar energia. De qualquer forma, vou deixar-vos agora neste vídeo. No próximo, vamos tentar digerir esta fórmula de energia interna de 100 maneiras diferentes. Tchau. Tchau.